E aí galera, vamos para mais um vídeo da série de Terrania? Aqui estou eu com o Josivaldo mais uma vez. Bom, nesse vídeo eu tenho que continuar na busca por uma armadura para proteger o nosso amigo. Mas eu também quero juntar pedra para fazer uma casinha de pedra em vez de madeira. Detonar aquela de madeira ali e transformar ela toda em pedra. Aqui eu já vou começar a minerar um pouquinho de pedra. Quando vem eu acho uns minérios de cobre aí, né? Que o Josivaldo está apenas com a armadura só com o capacete, né? Ele está bem desprotegido. E para um personagem medium core isso não é muito bom. Já que tem que ficar catando os itens quando morre, né? Ah! Acho que eu vou... Ah não, eu tenho o Toshi. Não sei se eu tenho o Geo ainda. Eu ainda não entendi muito bem qual a lógica de fazer Toshi com gel. O que que é exatamente o Geo? É álcool ou o Geo? E se a gente dropa de Slime, eu acho que... Nesse ponto aí o jogo podia ter usado carvão, né? Ou algo parecido. Adicionava mais um minério, deixava o jogo mais realista. Ah tá, esse bicho. Acho que eu peguei umas pedrinhas boas, né? Para botar na nossa casa. Por enquanto eu vou fazer só as paredes aqui de pedra, né? Depois eu faço as paredes dessas aqui. Depois eu faço as paredes do fundo ali de pedra também. Vai ficar tudo uniforme. Uniforme. Tudo feito de pedra. Eu não sei se muda alguma coisa de fazer de pedra ou de madeira, mas... Tudo que é de pedra parece que é mais forte, né? Vou matar esse zumbi aqui. Cara, eu vou matar de... Demorar demais para matar esse zumbi. Tenho que matar com arco mesmo. Não tem condições de usar... Eu gosto de usar espada, mas... Com essas do início não tem condições. No início é só arco mesmo. Não tem condições. Tem outro zumbi. Ah! Toma! Toma, toma! Eu morreu. Vou continuar demolindo a casa aqui. Bom que ele... O Josevaldo é tão foda, mas tão foda... Que ele quebra a casa dele de costa porque ele tá tentando quebrar. E ele também bota as pedras no lugar errado. Ai, olho. Odeio, cara. Odeio esse olho, cara. Esse olho é muito chato, cara. E eu nunca acerto ele com a flecha. Se eu tenho que ser na picaretada mesmo, ele é muito chato. Se vocês se lembram bem, foi ele que me matou no último... No primeiro... No primeiro vídeo. Ah, ó. Já me deu porra. Dezessete. Eu preciso de uns Crystal Life, né? Tá. Você endivide muito pouco. Ih, morreu. Vem esse bicho que eu vou ter que matar. Ah, haha. Vai matar o Guide, vai. Eu não vou deixar... Eu vou salvar o Guide. Não vou deixar esse zumbi comer o Guide. Aí, morreu. Vamos botar aqui. Eu não sei se muda mesmo. Eu acho que não. Eu acho que não deve mudar, mas... Eu acho que não deve mudar, mas... Isso vai ficar mais legal, né? Ah! Por que que os zumbi não pula? Cara, zumbi, bicho burro mesmo. Eu vou fechar aqui. Ah, deu. Olha, eu estou com algum... Problemas. Olha o que tem de zumbi aqui, cara. Quanto eu tenho de flash? Tem o... Não tenho flash. Acabou minhas flechas. Cadê minhas flechas? Ah, não. Tenho 94 flechas. Acho que eu vou botar as tochas de volta ali que eu... Não, aqui não. Toma aqui. Cara, eu estou com problemas graves. Eu vou botar a picaretada mesmo, pra gente ir mais rápido. Eu vou botar a picaretada mesmo, pra gente ir mais rápido. Eu vou botar a picaretada mesmo, pra gente ir mais rápido. Ah, tá tranquilo. Eu preciso de uma arma boa, urgentemente. Na picaretada é uma arma. De um em um, mas... Vai matar ainda. Eu matei um. Já se foi todos. E agora vamos no arco. E esse aqui vamos no arco. Toma! Ah! Foi! Ah! Ah! Como aparece bicho nesse jogo? Como aparece bicho nesse jogo? Sério, eu tô, né? Eu tô... Admirado de como aparece bicho no Terraria. E os bichos vêm pra cima, né, cara? É mais difícil. A jogabilidade dele eu achei mais simples que a do... Do Minecraft, mas... Ela é mais difícil, cara. Bem mais difícil. Não, não. Eu tô bem mais difícil. é difícil acertar esse bicho cara a de um crítico sobre se ligar tomou crítico toma matei no arco em cara eu gostei muito da flecha eu vou desligar uma aqui tem mais um acho que vou pegar mais uma mais madeira fazer mais uma flecha né eu sei que eu só queria um pouquinho de cobre para fazer terminar de fazer a primeira armadura do do nosso amigo josivaldo aqui 7 cadê a porta pronto o casinha com pedra pelo menos eu vou descer ele naquela caverna que tem ele para frente como uma tocha e botar uma tocha que no chão o mineiro de cobre que sobrou ele disse aqui ah tá muito escuro agora melhor o que que é opa boa ferro cara vai vir outro olho atrás de mim eu não acredito mas eu não tenho medo de olho cara aqui ó quando ele passar aqui é uma flechada nele ó eu tenho uma flecha ainda nesse bicho ah olá genial que eu fiz na caída no retorno da flecha ela pode não vai toma olho eu tenho que fazer mais flecha porra não morreu achei que tinha morrido haha tem um outro cara esses bichos se um dia fizerem um top 10 dos bichos mais chatos da história dos jogos se esse olho não tiver essa lista tá errada se esse olho não tiver essa lista tá errada olha eu acabei com as minhas flechas e não matei nenhum olho vou ter que ir na picaretada por cima deles o problema é cara eu não aceito morrer de novo eu não aceito morrer de novo eu não aceito morrer em outro episódio cara ai matei um olho e o zumbi lá na picaretada vai morrer que o idiota que ficou sem flecha tentando matar os olhos toma 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 morreu vamos pegar pedra eu vou pegar pedra porque eu já vou direto na minha casa eu posso fazer flash aqui né não preciso da workbench pra fazer flash opa acho que tem ai opa acho que eu achei cooper acho que eu achei bronze achei bronze bem ótima notícia hein ah valeu a pena obrigado olho obrigado por me fazer ficar preso aqui por um tempo já vai morrer mesmo morreu achei que eu tava procurando então mas esses zumbis eles podiam ficar lá em cima mas não me importava já que eu tô sem flecha né não precisava fazer eu matar eles na picaretada irritando um de cada vez cara um eu não sei que eu tenho que dar 45 picaretadas em cada zumbi pra matar eles isso é muita coisa ele vai morrer primeiro e ainda tem mais dois que ótimo cara cara tá vindo outro ah haha ai olho que droga cara eu não tenho descanso simplesmente eu não tenho descanso eu preciso de uma espada melhor urgentemente quanto será que eu preciso de ferro pra fazer uma espada acho que eu vou tentar fazer uma espada de ferro quem sabe acho que eu vou irritar um pouquinho mais né e eu vou pegar mais pedras não posso me esquecer das flechas sério o arco é muito importante nesse início opa o arco é muito e agora tem o flash agora cadê aquele olho cadê o olho cadê aquele olho ah vai amanhecer ele que caiu fora já vamos pegar aqui vou fechar aqui acho que vou fazer mais vou fazer mais barra de metal né cadê as barras de metal é barra de metal tá aqui ah ah deu duas que legal duas barras aqui ah cooper vai dar bem mais ah não deu seis quase nada já começou a aparecer os slimes de novo então vamos sair a busca de materiais aqui tem umas pedras vou pegar aqui e aí 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 eu não acredito que tinha mais ferro ali eu não vi cara olha que isso aqui é ferro é ferro que só pode ser ferro e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho eu tenho pouco ferro ainda e aí e aí e aí e aí pega mais pega essas pedras aqui né e aí e aí eu acho que vai falar final de semana devo ter esse final de semana eu devo gravar um episódio com a participação não sei ainda não tenho certeza ainda de quem mas eu já tenho os candidatos certinho e logo logo já vai ter uma participação especial no canal então me aguardem por favor e aí e aí e aí e aí Eu acho que eu vou finalizar esse episódio 3 aqui Ainda não consegui armadura Tá complicado, passei mais da metade do episódio Tentando matar aquele olho idiota Mas tá tranquilo Eu vou finalizar esse vídeo aqui Até a próxima, valeu aí galerinha